Mais de Ti Mais de Ti Mais de Ti Mais de Ti, Senhor De Ti E menos de mim E menos de mim E menos de mim E menos de mim Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele apareça Eu me constranja Com a Sua glória Todo o Seu amor Infinita Infinita Humildade Servo De todos os irmãos Que eu De todos os irmãos Que eu vou E menos de mim De todas as minhas E menos de mim 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 Se ele quiser estar Que eu diminua, que Ele apareça E eu me constranjar com a Sua glória E todo o Seu amor, infinita unidade Servos de todos os irmãos que Ele peça Que eu diminua, que Ele apareça E eu me constranjar com a Sua glória E todo o Seu amor, infinita unidade Servos de todos os irmãos